Música Amigo, hoje a minha inspiração Devo em você Lembrar de estar E dizer Oh, oh, oh Então nesse momento Me faz penetrar A nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Em seu amigo Eu amei Amigo, hoje a minha inspiração Devo em você Lembrar de estar No meu amor E dizer Oh, oh, oh Então nesse momento Me faz penetrar A nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ver Você vai me ver Você vai me ver Você vai me ver E eu colorei E eu não dar a moção Um mundo melhor Você vai me ver Você vai me ver Você vai me ver Você vai me ver Amizade É ser uma moção E eu não dar a moção Tenha força no tempo É só verdade Quero chorar Meu amigo, amigo Antes da minha inseração Sigo em você Em forma de salvo Me dizer Todo amém Ao mesmo poder E faz com a minha casa Por toda a humanidade Parecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa inseridade Você vai ouvir Você vai ouvir Você vai ouvir Eu comprei Eu não tava funcionando Seu mundo melhor Você tem que ser a vida Só que você Eu não tô funcionando Eu não tô funcionando Eu vou chorar no teu choro Você vai sorrir meu sorriso Quero chorar Mas não tô funcionando Isso vai começar Mas o teu medo Eu não tô funcionando Mas o teu medo Tinha que helfen Eu não tô funcionando Eu não tô funcionando E mesmo a força do tempo era destruído Somos verdade Perdemos o sistema de amor, pode nos destruir Quero chorar, quero chorar no teu choro Quero sonhar em meus sorrisos Valeu por nós resistir Eu fico chorando Quero chorar em meu amor Quero morrer por mim Valeu por você resistir Valeu por você resistir Amém Valeu por você resistir Gostei, gostei, gostei Gostei da participação de vocês